Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo e agora vamos dar uma conferida na classificação do brasileiro. Lembrando que hoje à noite o Santos enfrenta a Chapecoense e pode mudar aí essa classificação. Vamos conferir. Tá aí, ó. Palmeiras líder com 67, o Inter 62, Flamengo 60, Grêmio 58 junto com São Paulo. E o Atlético ali, ó, 47, mas o Santos com 46 joga hoje. Se vencer, Paulo, passa o Atlético. Passa o Atlético. Aí a pressão fica bem maior. Se empatar o Atlético ainda continua à frente porque tem mais vitórias. Aí vamos ver, o Cruzeiro tá ali com 46 também, grudado ali no Atlético. Vamos ver o América. Aí o América, rapaz, tá lá, ó. Décimo oitavo com 34 pontos. O Esporte é o primeiro fora com 37, quer dizer, três pontos a mais do que o América, mas ele tem duas vitórias a mais. Quer dizer, se o América vencer e o Esporte ainda perder o próximo jogo, o América ainda fica atrás do Esporte. A situação das vitórias aí começa a complicar. E aí a gente vê ali o Chapecoense 34 também, o Paraná foi pra 21. Então, realmente a situação do América não é fácil, né? Não é fácil, não. Olha, é uma situação muito complicada, cara. Eu vou te falar, vai ter que ser um milagre daqueles milagres, assim, é uma situação... Falar igual meu amigo Tiago Reis. Se livrar, tem que botar a estátua do Givanildo lá. Tem que colocar. Então, é que, ó... Pega Inter e Santos. Inter e Santos. E Palmeiras. Vamos fazer uma simulação aqui com o nosso treinador Roberto Gaúcho. Se você chega no América hoje, faltando cinco jogos, e você vai pegar o Internacional nessa situação da tabela aí, o que o Roberto faria lá no América? Primeira coisa que faria. Nome do pai e do pai. A primeira coisa, o treinador tem que fazer é dar moral pros jogadores. Meter a faixa no Rafael Moura. A Dilson deveria ter feito isso, cara. Dar moral. É o maior salário, o cara que pode resolver, não tem medo da pressão lá. Já jogou no Internacional e dar moral pro elenco, né? E não adianta, como o Paulo Roberto falou, jogar por uma bola, não adianta. Agora tem que ir pro pau e jogar de igual pra igual. Tomar três, procurar fazer dois e jogar pra ganhar, porque empate não vai resolver. Então, o Givanildo, se não der moral, não pode contratar mais ninguém. Tem que fechar o grupo e ver o que vai acontecer, né? Tem dois jogos, duas decisões, Inter e Santos, porque se perder as duas, praticamente... É difícil, né, Vinícius? Nossa, demais. Pra você, então, tá mais... Porque você já rebaixou a América aqui, ô? Não, eu acho, sinceramente. Porque a derrota para o Paraná não é só deixar de conquistar três pontos. É uma derrota moral também. Você perdeu pro Lanterna, o time que já tá rebaixado. E a sequência da América é difícil demais. Internacional, Santos em casa, brigando por libertadores. E Palmeiras fora. É muito complicado. Nossa, é complicado. Aí depois pega Bahia e Fluminense. Já pode chegar nessas duas partidas rebaixadas. Tudo que o América fez nesse campeonato tem que fazer ao contrário agora. Agora... Tem coragem. Leandro, aonde entra o papel desses jogadores que o Roberto falou aí? Como Rafael Moura, Leandro Donizete, Luan, Wesley. São jogadores rodados, com experiência. Já não passou do momento de eles começarem a dar um pouquinho mais, lá cobrar um pouco internamente, não? Breno, foi o que o Roberto falou. Agora é outro treinador. Tem que levantar a moral dentro do vestiário. É difícil? Completamente difícil. Se eu for na bolsa de apostas, todo mundo aposta que o América já caiu. Só que o futebol pode reverter essa situação. Só que pra isso, tem que dar moral. Igual o Roberto falou, dar moral. Os mais velhos agora chamar o grupo, falar, vamos lá, vamos acreditar. Vamos fazer por nós aqui. Muitos aí já estão dando nós como rebaixado. Nós podemos reverter essa situação. Então, agora é dos jogadores mais velhos. Esquece o Adilson, já foi. E agora é da sequência nova pro novo treinador. Bom, vamos falar agora de Libertadores da América. Ontem teve aí o primeiro jogo da final entre Boca Juniors e River Plate. Empataram em 2x2. Vamos conferir aí os gols desse jogo. Pode dizer, né, Vinícius, que é a maior decisão da história da Libertadores? Pode. A Comebol fez uma forcinha, mas realmente são duas grandes equipes. O Boca tem mais força individual, o elenco do Boca é mais recheado. Mas, coletivamente, o time do River Plate joga muito. E foi um jogo muito bom. Normalmente, uma final é mais truncada, um jogo mais estudado, pegado. Foi um jogo de chances claras, tinha muitos gols. Uma final realmente que encheu os olhos. E uma final com uma pitada de Atlético Cruzeiro, né? Gol de Abla pra um lado, gol de Prato pro outro. Agora, Paulo, você consegue cravar aí quem vai ser o campeão da Libertadores? Muito difícil, muito difícil. Agora, no campo do River. Empate, qualquer empate vai pros pênaltis. Eu tô achando que vai até pros pênaltis esse jogo. É muito difícil, cara. Um jogo muito equilibrado, os dois torcidas. A pegada dos argentinos é muito grande. Velocidade, né? Eles têm realmente uma coisa, assim, muito legal no futebol. A intensidade que eles jogam é incrível, incrível. O Roberto conhece muito os dois lados, né, Roberto? Pelo Cruzeiro lá, Supercopa, Recopa, tudo. Você jogou várias vezes. Você tem algum favorito aí? É, o Paulo falou tudo difícil. Eu fiz gol lá 2x1 na Bombonera, né, lotado. E joguei contra o River. Eu morei lá seis meses, joguei no Huracan, no time do Ávila lá. O Paulo Roberto falou, os caras são profissionais, são dedicados. E a intensidade que os caras jogam, eles já trelam da mesma maneira que eles jogam. Então, é a parada dura. Eu também não sei o River, já não dá pra cravar. Tem tudo pra ir pros pênaltis, essa Libertadores. E matar metade da população do coração. É, porque os argentinos são fanáticos. Ah, louco, hein? Leandro, você tem favorito? Minha torcida é pro Boca. Claro que não quer dizer que vai ser campeão, mas eu vou torcer pro Boca, porque eu era fã daquele Riquelme, viu? Riquel, jogou muita bola. Meu Deus do céu, gostava muito daquele cara. Então, mas é, tem tudo pra ir pros pênaltis, mesmo, igual o Paulo falou, o jogo ontem foi, o nego falou que ia ser muito truncado. Não, foi um jogo jogado mesmo, bonito. No final, tá de parabéns. Pra fechar, Vinícius, você. Crava em quem? É. Mamãe vai falar que vai ser no empate, no pênalti. Me ajuda, hein? Vamos lá. Eu tô apostando no River. Isso aí, ó. Um apostando pro Boca. Um pro River e dois aqui, querendo um empate, pra matar a população do coração. Não gosta de argentino, quer matar os argentinos, né? Vocês são desse jeito. Tá certo. Então, agora, vamos dar uma última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Deixa eu enviar aqui alguns abraços pelas participações de hoje. Pro Anderson Lima, Maurício Moreira, de Poços de Caldas. Um abraço pra você e pra todo mundo aí da cidade. Abraço também pro Maurício Santos e pro Márcio de Vespasiano. A Alessandra de Oliveira comentou que é muito legal o Roberto Gaúcho estar aqui. Carlos Henrique, vamos torcer para o Givanildo Oliveira recuperar o América. Robson Oliveira, Manuel, caiu demais de rendimento. E o Cássio comentou que o Atlético tem a obrigação de vencer o Paraná. Por hoje é só. Até amanhã, pessoal. Bom, agora eu vou dar um recadinho pra você que procura um hotel em Belo Horizonte com conforto, bom atendimento, comodidade e um preço super especial. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00, você e mais um acompanhante desfruta de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br. Selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira. E aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo. Conforto e praticidade para você. Tá aí. Agora para a gente poder dar uma fechada nessa história toda, eu perguntei para o Roberto como é que ele se sentia se ele fosse treinador do América, perguntei do trabalho do Mano Menezes no Cruzeiro. Agora eu vou te perguntar desse desafio aí do Leverkup. Porque não pode também, como você disse, contratar ninguém, está pegando um time que faltam cinco rodadas e corre o risco hoje do Atlético sair dessa comodidade e estar na Libertadores. Porque ficou muito tempo na sexta posição, pode perder para o Santos hoje. Esses cinco jogos, você e Roberto Gaúcho, treinador do Atlético. O torcido do Atlético será que vai gostar disso? Não sei, mas vamos lá. Roberto Gaúcho, treinador do Atlético. O que o Roberto Gaúcho faria para conseguir essa Libertadores no final? Jogar com intensidade, dar moral para o grupo, conversar com jogadores experientes, para passar tranquilidade para os mais jovens, não mexer muito na equipe, que o Thiago Lá vinha jogando, o Levi já não veio mexendo muito, para buscar as vitórias fora de casa. Tem cinco jogos para o Atlético Mineiro fazer no mínimo 12 pontos desses 15, para estar entre os seis, que a Libertadores é muito importante no calendário do Atlético. Então, o Levi vai fazer um... Tenho certeza que o Levi vai conseguir essas vitórias para o ano que vem, ele montar um time forte, que é um cara competente, inteligente, tem tudo para dar certo. Eu acredito no Atlético. Está aí, o torcido do Atlético gostou de ouvir isso aí. Valeu, Vinícius. Valeu, Breno. Valeu, Leandro. Grande, Roberto. Obrigado pela sua participação, boa sorte lá. E quando aparecer o clube, você conta para a gente aqui, para a gente falar aqui. Com certeza. Valeu, Paulo. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcada amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã.